Chele News, tudo limpo O pai do Pedro prega prego na parede Isso é Rosário no bife Ari maluquinho mata então Eita, fogo que cê que pode matar Rrrrrrrrrr Você quem que não vai dançar mana Você coque não vai pular Você quem que não vai dançar mana Você coque não vai pular Você quem que não vai dançar mana Você coque não vai pular Abre macho, fecha macho Abre macho, fecha macho Rosário no bife Chabelita vem Chabelita vai Chabelita vem Chabelita vem Chabelita vem Chabelita vai Tá e resta Tá e resta Tá e resta I am their Você é quem que não vai traçar a maná, você é quem que não vai pular Você é quem que não vai traçar a maná, você é quem que não vai pular Abre mais, fecha mais, abre mais, fecha mais E agora vem, e agora vai, e agora vai É isso que então te dá, é isso que então te dá, maná vem, maná vai Maná vem, maná vai Toma, olha, olha, olha Olha, olha Shelly News, tudo limpo Tchau 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 Tchau